E aí, basta respeitar, que quem tá é ele, é o Jupe de Music, que tá tenta copiar Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube Tá ex do Jupe de Music, solta o sapo, vai dar a tua filha, vai dar a tua filha, vai dar a tua filha, vai ser lindo Bosh, 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 Bosh Ei, vizinho, tô te observando, ei, ei, vizinho, tô te observando, ei A gravita que ela fica com a do-do-ba-lançada, do-do-ba-lançada, do-do-ba-lançada Ei, vizinho, tô só te observando, ei, vizinho, tô só te observando, ó, ó, e a raba dela tá como Balançando e a raba dela tá como Balançando e a raba dela tá como Balançando e a raba dela tá como Todos os movimentos das meninas é calculado na bunda nessa hora, ó Pum tum 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 balançando Dona Maria sua filha ta bem Robalivalival textile Robalivalivalise Robalivalivalivalivall E aí, Laon? Faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Sabe por quê? Nós é pica. E o resto? O resto é buraco, ladrão. Tchau, tchau. E aí 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 E aí